E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje trouxe aqui pra mostrar pra vocês essa maravilhosa Sante André. Gente, dá uma olhada nesta flor, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha que coisa magnífica! Olha isso aqui, dá uma olhada na beleza desta flor. Um híbrido de braçávula sensacional, ó, que coisa mais linda. Terminou de abrir hoje. E essa é aquele híbrido de braçávula que eu mostrei pra vocês, que estava plantado aí no substrato caseiro, naquele substrato. Que eu ensinei vocês a fazer aí com cabinhos de vassoura. Se você não assistiu o vídeo de como fazer esse substrato, o vídeo tá disponível pra você assistir, tá? Vou deixar o link na descrição deste vídeo. E aí você pode assistir pra aprender a fazer aí o substrato caseiro. E ter também esse resultado aqui, ó. Esse enraizamento. Esse vegetal maravilhoso, gente, ela tá meia tortinha aqui, porque a flor nasceu, a flor abriu na parte de trás da planta. Então se eu colocar ela certinho, vocês não vão conseguir ver a flor, por isso que ela tá meia tortinha aqui. Então assim, pessoal, ó, super enraizamento, vegetal maravilhoso. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ó. E essa floração sensacional, que esta orquídea aqui é simplesmente linda, né? Linda, linda, linda. E aí eu postei, né, mostrando ela pra vocês aí o resultado, né, do desenvolvimento no substrato caseiro. E aí o pessoal pediu pra vir mostrar a floração. Eu já mostrei a floração dela em outros vídeos, mas tem bastante gente nova aqui no canal. Então eu trouxe a pedido de várias pessoas a floração dessa maravilhosa Sante André. Gente, olha que linda. Eu sou apaixonada nessa orquídea. Essa orquídea aqui foi um presente do meu amigo Maicon, lá do canal Arco-íris de Orquídeas. Ele mora no Rio de Janeiro, eu moro aqui no interior de São Paulo. Ele mandou pra mim ela. Na verdade eram duas mudas. Vocês vão lembrar, quem acompanha o canal desde o começo, vai lembrar que eu plantei uma deste lado e a outra deste lado. Tão vendo? Até essa partezinha aqui, ó, que já até descartou as folhas, né? E aí ela desenvolveu maravilhosamente bem. Deixa eu virar ela direitinho aqui pra vocês conseguirem ver o vegetal. Depois eu volto com a flor de novo. Aí, tão vendo? A flor nasceu na traseira da planta. E olha só, pessoal. Aí ele mandou pra mim, né? Eu fiz o replante aqui junto com vocês no canal. Tem o vídeo disponível aqui pra vocês assistirem. Eu só não vou lembrar quanto tempo faz que nós fizemos o replante dela aqui nessa forma de cultivo. Mas creio eu que eu tenho mais de uns quatro anos, tá, pessoal? E o vídeo tá aqui no canal. E olha que coisa mais linda. É uma orquídea, assim, na minha opinião, bem chatinha. Eu acertei a mão com ela nessa forma de substrato aqui no cabinho de vassoura, né? E ela tá desenvolvendo muito bem. Ela demorou pra florir aí em torno de dois anos de cultivo. Mas depois que ela se adaptou e conseguiu florir a primeira vez, ela floresce em todas as brotações que ela vai emitindo, gente. Todas as brotações, ó. Sinal de floração, sinal de floração. Em todas as brotações ela vai florindo. Então, assim, é uma orquídea que se você cultivar ela da forma correta, né? Como eu cultivo, como eu cultivo, assim, as catleias, na verdade. Se você proporcionar tudo o que ela precisa e ela se adaptar aí no seu ambiente, você vai ter muita flor. E convenhamos, né, que a flor dela é simplesmente maravilhosa. Deixa eu virar aqui, porque o intuito do vídeo é mostrar a flor. Tá vendo? Ela fica lá no meu orquidário, tá, gente? Ela fica debaixo do sombrite de 80%, porque o sol aqui na minha região é muito quente. Bate sol o dia inteiro lá no orquidário, então eu preciso usar uma malha de sombreamento aí de 80%, porque o sol do meio-dia, até umas três horas da tarde aqui, gente, queima. É terrível. Tanto que queima, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver, aqui. Ó, perto do sombrite, porque vocês podem ver que o pendurador é bem curto. Olha o que que acontece. Queima, tá? E aí eu ainda coloquei um ganchinho aqui, ó, pra aumentar um pouquinho, eu penduro ela pelo gancho, tá vendo? Mas se ficar muito perto, ainda queima, mesmo sendo de 80%, de tão forte que é o sol aqui. Então, assim, ela precisa de bastante luz, mas tem que tomar cuidado pra não acontecer o que aconteceu comigo, que é queimar. Se bate sol no seu orquidário de manhã, usa aí um sombrite de 50%, coloca ela com uma distância de uns 80cm, né? 70, 80cm aí longe do sombrite. Se bate sol depois do meio-dia, que é o sol mais quente do dia, eu indico você fazer o que eu fiz aqui, colocar a malha de sombramento de 80%, com aí 70, 80% de distância do sombrite, tá bom? Pra não acontecer de queimar ali, tá? O pendurador dela, esse aqui ainda tá um pouco maior. O outro era bem pequenininho, então acabou, ó, queimando a folha dela, certo? Então tem que tomar cuidado, porque uma queimadura dessa pode dar entrada pra fungo, tá bom, pessoal? Não é só simplesmente uma queimadura. Mas, enfim, mostrei aí pra vocês a floração dela para os amantes de híbridos de braçávulas, assim como eu, gente. Eu amo, né? Eu tenho vários, já mostrei aqui pra vocês. Então, pra mim, ela é simplesmente maravilhosa. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você é novo no canal, ainda não assistiu o vídeo de como fazer o substrato, tem vídeo disponível pra você, eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição do vídeo, passo a passo, tá? De como fazer esse substrato, pra você tá cultivando qualquer orquídea epífita, catleia, híbridos de braçávula, dendobrum, cataceto, denfal, vanda, qualquer orquídea que você queira plantar nesse tipo de substrato. É só você clicar no link azul, que vai tá nos comentários fixados, e na descrição do vídeo, assim, você vai aprender a fazer esse substrato aí na sua casa, sem gastar um real. Gente, você não vai gastar nada. E vai ter um substrato dessa qualidade aqui que vocês estão vendo, ó. Olha o enraizamento na frente da planta. Porque a gente sabe que o enraizamento vem da parte nova da planta, né? Mas olha que enraizamento saudável. Não é só simplesmente um enraizamento. É um enraizamento que tá dizendo pra você, assim, essa forma de cultivo tá ok pra mim. Porque a gente sabe que quando o cultivo não tá legal, a primeira coisa que a gente observa aqui também não está legal é as raízes. E aqui você consegue ver que o cultivo tá 100%, né, gente? Dá uma olhada nisso aqui. Top de linha. Então assista o vídeo pra você fazer o substrato e ter esse resultado aqui também, que eu tenho aqui nas minhas orquídeas, tá, pessoal? Enfim, deixa eu virar aqui pra mostrar a flor, pra gente encerrar o vídeo. Deixa aqui embaixo se restou alguma dúvida, tá? Gostou do vídeo, deixa aquele like maravilhoso. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é bom. E aí ele indica o vídeo pra mais pessoas. Assim, você ajuda no crescimento do canal. Você chegou agora e ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever 100% gratuito. E você também vai estar ajudando no crescimento do canal. Estamos aí com 90, quase 99 mil inscritos, pessoal. A meta é 100 mil. Falta pouco. Vamos lá, se inscreva, compartilha, pra gente comemorar juntos aqui os 100 mil inscritos aqui do nosso canal. Certinho? Um beijo muito grande no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau. 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 Obrigado.